Era uma vez? Assim vai começar a linda história que agora eu vou contar. Era uma vez um palhaço cheio de graça. Ele contava piada no circo, na praça, ele era a sensação do pedaço. Ele tinha um cabelo todo colorido e um enorme narigão. Tudo que ele fazia, todos riam. Ele dava cambalhota, ele fazia pirueta, ele subia na corda para depois cair. Era só gargalhadas. Ele corria de um lado para o outro e todos achavam a maior graça. Mas ele tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha um fusquinha, um fusquinha todo na cor verde, pintado com estrelinhas. E ele buzinava para a plateia e era só alegria. Mas um dia aconteceu uma coisa horrível. O palhaço, que era a sensação com as suas palhaçadas, ele perdeu a graça. Meu Deus, o que aconteceu? E o palhaço começou a chorar. Ah, sem a minha graça, como vou trabalhar? Eu não sei fazer mais nada a não ser palhaço e fazer palhaçada para as pessoas rirem. Ai, as crianças, como vão viver sem a minha palhaçada e sem a minha alegria? Até os adultos acham graça. Meu Deus, sem graça e sem emprego, como vou viver? O que será de mim? Foi então que o palhaço teve uma ideia. Ele saiu à procura da sua graça. Ele caminhou muito pelo mundo afora. Mas ele sempre, sempre muito determinado e com muita esperança, ele falava. Não vou desistir, nem que demore cem anos. Sou um palhaço e palhaço sem graça não tem graça. Ele viajou com seu fusquinha em todos os cantos, na esperança de encontrar novamente a sua graça perdida que estava fugida em algum lugar escondido. O palhaço barroada era assim que se chamava. Ele era muito determinado e ele não desistia por nada à procura de sua graça. Ele procurou no rio, ele procurou no mar, procurou no campo, na cidade e quase ele caiu quando subiu numa montanha muito alta. Mas como não tinha ninguém, ninguém viu e ninguém riu. Ele até pegou carona no balão. E lá de cima, ele olhou de cima para baixo da nuvem que andava por lá. É, ele entrou numa caverna. Ele andou tanto, mas tanto, que o fusquinha não aguentou, quebrou. Ah, ele viu tantas, mas tantas coisas na sua procura pela graça, que ele já estava desistindo. Foi quando ele parou e prestou atenção e pensou. Ah, sei onde está a graça. A graça não vem de fora, ela vem do coração. Mas como vou recuperar? Será que eu tenho que me virar do avesso? Ah, foi quando Barroada pensou. Se a graça está no riso e não na situação. Ah, eu dei bobeira esse tempo todo à sua procura. A graça está do meu lado. Foi quando ele soltou um riso e as palhaçadas voltou a fazer. No sorriso da criançada, sua graça pôde ver. Quando entra no picadeiro, agora sua graça é bem maior e bem mais forte do que era antes. Na verdade, o palhaço que perdeu a graça, ele não tinha perdido a graça. Ele só tinha esquecido onde a graça estava. E quando alguém pergunta a ele, como faz para ser tão engraçado? Ele responde na hora. É só deixar o sorriso sair do coração. Conte algumas piadinhas engraçadas só para dar um empurrãozinho, não é mesmo? Mas lembre-se, é no sorriso da criança que a graça está. Depois daquele dia, Barroada aprendeu a lição. Não adianta sair à procura o que está no coração. E nunca mais ele perdeu a sua graça. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, bem contente. Batam palmas, quem gostou.